Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto da minha casa de praia em Portugal. E no dia de hoje eu quero trazer um outro ângulo do escândalo de apostas de Lucas Paquetá que pode resultar em banimento dele do futebol. Bom, e assim, pelo pouco que eu conheço do Paquetá, é um cara que não faria mal pra uma formiguinha. E aí eu fui debruçar no fato, e aí eu escutei algumas coisas, porque assim, rapaziada, eu sou carioca e nascendo e crescendo do lado da cidade que eu cresci, querendo ou não, a gente conhece gente ruim e mal intencionada, gente que mexe com sujeira. E aí eu escutei de cá, escutei de lá, e parece que temos uma explicação para o caso Paquetá, supostamente, e ele não é tão culpado assim. É. E aí eu quero pedir pra você, no final do vídeo, pra analisar. Mano, eu teria feito o mesmo. Vamos lá. Antes de entrar no assunto, eu quero avisar você que eu deixei aqui embaixo, na descrição, o link do treinamento milionário com o YouTube. Vou puxar aqui, quanto eu faturei esse mês. Ó, últimos 28 dias, 5.6 mil dólares. 28 dias, pra 30 dias vai dar uns 6 mil? Então, bota aí, arredonda pra cima. 30, 35 mil reais, dependendo do câmbio. E esse dinheiro aqui, ele é só o topo do iceberg do que você consegue fatorar com o YouTube, especialmente se você tem sua empresa. Então, qual é o game do YouTube? Você criar conteúdo em cima do que a sua empresa vende e fazer call to action dentro do vídeo para levar essas pessoas da internet para a sua empresa. De novo, esses 30 mil reais que eu ganho do YouTube como o AdSense é pouquinho comparado ao que eu consigo ganhar levando as pessoas daqui para as minhas outras empresas. Então, se você é profissional liberal, ou se você tem CNPJ e não utiliza o YouTube para trazer clientes pescando com tarrafa, não ó, uma coisa é você pescar com uma varinha, a outra coisa é você pegar uma tarrafa gigantesca e jogar no mar assim, ó, se arrasta peixe do mar inteiro para você. É, e esse é o trabalho. De novo, os meus treinamentos, eles não têm perfumaria, beleza, tipo edição cinematográfica. O negócio é business, o negócio é dinheiro. A gente foca na métrica, no dinheiro, em como você, cara, você vai pagar, sei lá, 1.500, 2.000 reais pelo treinamento e você vai ter bem na cara ali, ó, é aqui, 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 que esses 2.000 reais vão retornar e aqui, aqui, aqui que eu faço mais 10, que eu faço mais 100. Então, o link está aqui embaixo, tá? Bom, eu vou começar esse vídeo do Paquetá. Eu sei que tem alguém fazendo uma cumba pra mim, mas você não vai pegar, não, porque Deus é maior. É melhor tomar conta da tua vida, entendeu? Porque eu sei. Eu sei que é mulher. Eu sei que é mulher. Mas eu não tenho raiva, não. Mas eu... Eu tenho pena. Mas eu não tenho raiva, não. Eu tenho pena. A família, a comunidade, todos os dias. Respeita a religião de todo mundo. Respeita também a vida do todo. Estão fazendo uma cumba pra mim, rapaziada. Vou ler aqui, ah. A matéria que saiu hoje sobre Lucas Paquetá. Lucas Paquetá pode ser banido do futebol com duas novas acusações da FA em esquema de apostas. Meio campista da seleção brasileira é investigado há mais de um ano por suposto envolvimento em um esquema de apostas na Inglaterra. Aos 27 anos e no auge da sua forma física, não mais. Porque quem viu o Paquetá na Copa América entendeu que o mental afeta o físico. Ele se arrastou em campo, ele não estava bem. Aos 27 anos e no auge da sua forma física, Lucas Paquetá pode estar dando adeus ao futebol. Pelo menos é o que a federação inglesa fez mais duas acusações ao jogador do West Ham, que é investigado por suposto envolvimento em apostas ilegais no Reino Unido. Caramba, a pessoa que escreveu essa matéria aqui é analfabeta. Vamos continuar aqui. Segundo matéria publicada pelo The Sun, o meio da seleção brasileira é acusado de obstrução da investigação devido ao seu antigo celular. Há um ano, Paquetá entregou o seu aparelho à FA para o início das investigações. A federação, então, analisou mensagens, documentos, transferências bancárias e registros de chamadas por cerca de dois meses. Paquetá recebeu o celular de volta após o período, porém decidiu trocar de aparelho. Jogou fora. O jogador revelado pelo Flamengo descartou o celular investigado pela FA e só ficou com posse de um novo que adquiriu posteriormente. O problema é que a entidade britânica pediu novamente o telefone original e a situação do meio campista se complicou profundamente. Porra, falta de assessoria de advogado. Como resultado, a FA o acusou de obstruir a investigação, acrescentando duas infrações por falta de cooperação no caso. Entre aspas, batom na cueca, né? Relembre o caso. Paquetá está sendo investigado desde 2023 na Inglaterra por suspeita de participação em um esquema de apostas, recebendo quatro cartões amarelos de forma proposital pelo West Ham. Quatro. Uma advertência ocorreu contra o Leicester em 12 de novembro de 2022. Outro amarelo veio diante do Aston Villa no dia 12 de março de 2023. Outro contra o Leeds, 21 de maio. E outro amarelo no confronto contra o Burnham, dia 12 de agosto. E o Luiz Henrique, aparentemente, o Paquetá vai ser banido do futebol e vai levar o Luiz Henrique com ele, porque, aparentemente, o Luiz Henrique estaria envolvido nesse caso aí, porque recebeu pix da família do Paquetá para tomar cartão amarelo quando ele estava no bet. Olha a história que eu ouvi. Ó, rapaziada, isso aqui não é verdade. Isso aqui não é... É uma... É o que supostamente aconteceu. Olha a história. E olha o que a gente pode aprender com isso, ó. Paquetá casou com uma mulher mais velha que ele. Então, o primeiro red flag, especialmente se você é jogador, não case com uma mulher mais velha que você. Primeiro é a parte, putz, da genética humana. A mulher, ela tem data de validade curta. A fertilidade dela para ali pelos 35, 40 anos. Entendeu? Então, naturalmente, o homem tem que... Ele se atrai por mulheres mais novas que ele. Esse é o primeiro ponto. Nos Estados Unidos, ocorreu... Está ocorrendo uma tendência de mulheres de 35, 40 anos pegarem os jovenzinhos. O Brasil está... A mulher do Ender, que tem 4 anos a mais que ele. A mulher do Marcos Leonardo, também tem 10 anos a mais que ele. São mulheres que já rodaram na vida. Pegam um cara desse, dão uma chave no cara desse e seguram. Ok? Esse é o ponto 1. O que a mulher do Paquetá tem a ver com isso tudo? É... Olha a história. Supostamente, o Paquetá foi pego traindo. Supostamente. Para mim, é algo normal, porque o cara é jogador de futebol. Ele está no Spotlight e o Paquetá é um cara pintoso, bonito. Jogador de futebol trair não tem segredo, não tem novidade nenhuma. Se você casa com um jogador de futebol, você tem que aceitar isso, ponto final. Você, tipo... Tem que ser muito, muito inocente. Ok? Segunda metade da história é a seguinte. Numa briga do casal por causa de comer fora a mulher do Paquetá vetou o Paquetá de mandar dinheiro para seus familiares. E aí, já saíam os vídeos aí do irmão do Paquetá em bala de favela com fuzil na mão e os caralho a quatro. Rapaziada, se você ganha três, quatro milhões de reais por mês sei lá quanto o Paquetá ganha, mas é por aí que ele é um grande jogador na Premier e a sua família está fodida você vai mandar dinheiro para ele sim. A mulher do Paquetá vetou o Paquetá de mandar dinheiro para a família dele. Quem manda no marido é a esposa. Então supostamente a mulher do Paquetá vetou ele de mandar dinheiro para o irmão. Só que o irmão precisava de dinheiro e deve ter colocado uma pressão no Paquetá aí, mano. Porra, mano. Qual é a cara? Você ganha quatro milhões e a gente está fodido aqui. E isso na cabeça de um jovem é foda. Porque estamos falando de pessoas que cresceram com você debaixo do mesmo teto. E se tratando de um irmão mais velho cara certeza que foi o irmão mais velho que ensinou o Paquetá a jogar futebol o que ele fez o que ele supostamente fez para driblar essa restrição da mulher que já estava com ele na coleira por causa de traição e os caralho a quatro já estava com ele na coleira aparentemente supostamente eles combinaram isso daí olha só, mano como eu não posso mais te mandar pix e eu sei que você está quebrado vamos fazer isso aqui vou tomar um cartão amarelo no jogo de hoje você aposta aí só que é o seguinte o problema maior aqui da alegação da FA que é mano foram sei lá 50 apostas geograficamente na ilha de Paquetá então alguém abriu a boca talvez o irmão dele pudesse ter aberto a boca para amigos e aí os amigos abriram a boca para outros amigos dizendo olha só isso aqui é quente pode apostar que vai dar dinheiro eu não sei se eu teria feito isso tá mas parece que juntando o quebra-cabeça agora a história faz sentido e o Lucas Paquetá pode ter sido coagido não só pelo irmão mas tipo por gente mal intencionada que andava com o irmão lembrando deixa eu ver aqui cara dá até para pegar aqui irmão irmão Paquetá baile ó exclusivo imagens mostra o irmão do jogador Lucas Paquetá com fuzil e uma festa aí tá na Record isso mano Flamengo pelo Milan da Itália todos que aparecem no vídeo obtido com exclusividade pelo jornal da Record são investigados pela delegacia de combate às drogas do Rio Matheus Tolentino bom é então qual é o caso aqui cara o Lucas Paquetá pode ter sido coagido por uma galera aí que mexe com coisa mais pesada a falar assim ó faz isso daí repetidamente tudo porque a mulher mandou nele e disse ó o seu dinheiro é meu e eu que não trabalhei para ter esse dinheiro eu estou vetando você de mandar um Pix de 50 mil reais pro seu irmão pesado isso pesado pesado tá não sei se é verdade mas cara se você pegar o quebra-cabeça daqui 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 e mano é triste por quê? por causa de 50 mil reais um Pix que a esposa barrou ele de fazer ele tá deixando de ganhar 50 100 milhões de reais porque ele ainda é jovem entendeu? vai virar influenciador não vai ficar pobre nunca porque já ganhou muito dinheiro tem muito seguidor vai virar influenciador vai tocar podcast tipo o Paquetá não tá fodido na vida mas é triste porque é batom na cueca tem as provas lá é feita tem as provas e esse bagulho dele não ter entregue o celular de volta é meio que tipo porra vacilou demais o que a gente pode tirar disso daqui o Paquetá é peixe pequeno não sei se você viu o depoimento do outro cara lá que rebaixou um monte de time e movimentou aí 300 milhões de reais Paquetá é peixe pequeno tem coisa muito maior por trás jogador equipe árbitro e os caramba é triste porque o futebol foi pra esse meio mas cara é esperado porque o futebol é um meio muito sujo muito sujo e colocando a aposta no meio aí cara é foda cara eu quero saber de vocês o que vocês pensam aí dessa situação se pode ter sido mulher mesmo porque assim a mulher do Paquetá ela é de um amigo meu e ela vacilou com esse meu amigo e pelo conteúdo que ela grava tem um monte de red flag ali o principal red flag é expor o casamento lembra? casamento bom não tem câmera nem holofote então já que ela transformou aquilo ali numa linha de conteúdo eu abri o olho muito antes desse bagulho eu abri o olho eu falei assim ó isso aqui vai dar merda e essa pessoa aí não é Fluxixeri não triste porque eu gosto muito do Paquetá é um dos meus jogadores favoritos e parece que ele foi coagido de dois lados lado da esposa lado do irmão na verdade são três lado da esposa lado do irmão e lado da galera que aparentemente não é uma galera do bem tomara que ele seja absolvido mas pelo que as notícias saíram na Inglaterra hoje é batom na cueca e essa pode ter sido a última convocação dele contra o Chile Chile quem mesmo? e o Peru? que o Brasil vai jogar? podemos ver a última participação de um cara que eu gosto muito um cara muito bom e é um cara que me tratou muito bem lá quando eu fui repórter pela CBF lá em Londres em Madrid tamo junto é só o começo quero saber o que vocês acham dessa polêmica aí toda